Mais uma partida entre Arlindo e Petrônio, Petrônio e Arlindo Petrônio tá aí o Matando Tá, tô com bola pra Petrônio Aí ó Canal que não tem o recanto, Petrônio é uma bola fácil Confiou demais, errou Petrônio e Arlindo, Arlindo e Petrônio É o meu difícil, é o vivo pra todo o Brasil Canal que não tem o recanto Curtam e compartilhem o nosso canal Compartilhem Descrevam, nos ajudem Pô Arlindo, você tá ajudando o Petrônio, né? Não é a intenção, né? Mas aconteceu Aconteceu Ó, você tem moleza, o Petrônio não gosta de moleza, hein? Tá, 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 tá E a partida continua E é horrível Talvez ia fora, pra todo o Brasil, pra toda a Brasília Direto do bairro do Petrônio Na 206 do Recanto das Lembras Conjunto 20, casa 1 E perdi a administração, o Recanto Então, direto com o assessor do homem Rapaz Que ela não pode falar, meu bom, né? Que você quer lá, lá Olha, esse vídeo de todo Esse é o Recanto das Lembras Olha, o Marlindo Querendo ganhar o jogo, ó Olha, o Marlindo Marlindo, né? Ih, você joga muito Olha Olha o jogo do nome Ó, o Marlindo Continuando o jogo Mas errou a bola fácil, hein? E o jogo continua, hein? Isso ficou mais difícil pra ele, né? O Petrônio vai tentar uma bola difícil, hein? Ter errado ele Errou, Petrônio Errou, Petrônio Tá bom Tá bom Ah, Líndio também errou a bola O jogo continua Continua aberto Pra os dois lados, hein, Júlio, hein? Petrônio, não errou a bola dessa nunca A partida continua A partida continua Petrônio vai esconder com medo Foi escondido Ah, não Ah, não A partida continua em aberto A partida continua Ao vivo O canal sinuquinha do recanto Já 206, não é que eu estou vendo direto a todo o Brasil O canal sinuquinha do recanto É O Petrônio escondeu a bola, hein? Errou, Marlindo Petrônio Petrônio também errou E deixou a bola Fácil Para o Marlindo Então não pode errar Olá, Marlindo Errou a bola dessa, Marlindo Quer dinheiro, irmão? Isso é dinheiro, irmão? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A bola foi bem ganhada Mas, infelizmente, bateu na tabela e não caiu Eu fui para cima do jogo Porque foi um jogo Bate mais Deu uma grande sinuca nele Através da sinuca Contra o final do jogo E ele errou a bola na boca Aí ficou feio Pô, caiu Eu não vi Eu não vi Eu não vi Peraí 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 Peraí